Bom dia a todos. Conforme eu combinei aqui nas nossas mídias sociais, acabei de chegar em Varginha, estou aqui na sede do batalhão. Os materiais apreendidos já começam a ser organizados pelos policiais da Polícia Rodoviária Federal e também pelos nossos policiais militares que participaram da operação do BOPE, juntamente com os militares aqui da unidade, da região, todos envolvidos. Eu quero mostrar para quem está em casa, a gente vai ter detalhes disso na coletiva, mas em primeira mão, eu quero mostrar primeiro, o pessoal que está aqui comigo, estou com o apoio aqui do meu escudeiro, eles tinham uniformes, eles tinham vestimentas próprias, eu vou pedir para ele focar aqui nas vestimentas que seriam utilizadas por esses infratores, colete balístico, joelheiras, coturnos, até mesmo algumas roupas camufladas. Os carregadores, vão fazer questão de pegar aqui, das armas, todos já municiados, todos já em condições de resposta, foram apreendidos dessa maneira. Armamento, os senhores podem observar, de todos os calibres, fuzis, escopeta calibre 12, mais munições apreendidas. Ao fundo, os miguelitos são utilizados aí para poder furar o pneu de viatura, para poder impedir a questão dos veículos. Vários galões de combustível e também materiais utilizados como explosivos. Todo esse material ainda está sendo organizado, aqui do lado tem material chegando a todo tempo, um vasto armamento, como a gente já falou, armamento pesado, um arsenal bélico capaz de fazer frente às nossas guarnições. Entraram em confronto com os nossos policiais militares e tiveram a resposta devida. A gente quer evitar a toda maneira o confronto, não vamos aqui comemorar nenhuma morte, não é essa a intenção da Polícia Militar de Minas Gerais, nem da Polícia Rodoviária Federal, mas sim, uma ação precisa da nossa inteligência, do trabalho conjunto, da inteligência da PRS, porque a gente já sabe que esse trabalho conjunto, esse trabalho unido é que tem feito Minas o estado mais seguro para poder viver nesse ano de 2021. Ações como essa sempre serão pautadas dentro da legalidade e os senhores viram, a gente só fez aqui responder à altura aquele risco que os nossos policiais militares sofreram. Eu volto mais tarde, assim que o material estiver todo preparado, para mostrar mais dessas apreensões. Obrigado. Obrigado. Obrigado.